Aquele entorno ali perto da Praça da Matriz A Matriz virou um centro comercial importantíssimo Imaginem depois que reformar Como é que vai ficar aquilo ali bonito E eu fico feliz vendo lojas Gente de Teresina tá vindo abrir loja aqui Eu sei porque muitos empresários entram em contato comigo Quando tão vindo pra cá pra questão de publicidade e tal E eu fico muito feliz a ideia que o povo tá tendo de caixas De investir realmente aqui Isso é muito bom Quando eu comecei a criar a ideia do Natal Iluminado Tá me chamado de louco Enchendo aqui a Avenida Senador Alexandre de Costa De Portes Nas laterais Isso é loucura O que esse cara quer fazer aqui Ninguém sabia do que era Eu não tinha publicidade, nada Ninguém sabia E aí, só pra você ter ideia Quando a gente abriu pra cá Mais de 20 pontos comerciais foram abertos nessa avenida Principalmente comércio noturno Verdade Por quê? Porque onde o Natal funciona E aí todo mundo podia achar O Natal vai ser feito somente na vida que o prefeito mora Na minha vida não foi feito E acabou descentralizando o comércio de Caxias também Claro, claro E assim, a gente continua acreditando A gente tá agora pulverizando A gente tá descentralizando o nosso Natal Pra que a gente possa ter o povo mais presente Consequentemente o comércio melhorado É necessário que a gente possa entender Que nem tudo depende somente da prefeitura No município de Caxias A prefeitura ela direciona Ela mostra o caminho Mas é necessário a participação efetiva do povo Que abraça a ideia É legal que a população tá acompanhando Isso, os comerciantes da avenida estão acompanhando E solicitam até da prefeitura melhorias na avenida Como o fechamento de alguns retornos Onde aconteceu acidentes Sinalização O pessoal entra em contato Impede E a prefeitura atende prontamente A fluxo, né? Você vê muitos Pegando uma carona aqui no que você falou, Caio Aqui na avenida Realmente a gente tem visto aqui Muitos empreendimentos abrindo Meu amigo Júlio abriu um agora A cozinha lá de casa Que era lá no Siriema Bem mais resumido Era pequeno Era o início de um negócio dele Ele viu a prospecção da avenida Como tá ficando bonito e tudo A Samboy se instalou recente também, né? A Samboy já tem um tempo Já tinha, já tinha Eu sei que tem alguns açaí também Açaí pra tudo quanto é lado agora O que a gente organiza ali todinho Porque fica bem num ponto estratégico A frente mudou Que é justamente pra dar foto Então a gente vai parar pra tirar foto ali Olha só Com certeza Primeira coisa que a nossa gestão fez Falaram que eu era perseguidor Que eu ia ser prefeito do mal Primeira coisa que a prefeitura fez Nós iluminamos a BR Que não tinha iluminação alguma O que que ocorreu ali na BR? Explique aí pra gente Nós não melhoramos a iluminação Nós iluminamos 2,8 quilômetros Uma obra de mais de um milhão de reais A iluminação nova Nova com recurso próprio E aí iluminamos até o shopping Pra dar uma segurança Pra as pessoas que querem o shopping O shopping é um deles A diferença tá aí Eu sempre digo ao povo Nas discussões políticas Embora se diz que a religião E o político não se discute Mas sempre tá se discutindo E o futebol também Eu digo pra fazer as comparações Existe um shopping em Caxias Mas eu sou a privado A prefeitura tá oferecendo gratuitamente As comparações Existe o conjunto habitacional Criado por eles Existe ali A prefeitura tá criando Meu projeto Minha Casa é 10 Pra dar à população carente A prefeitura criou escolas De grande volume Vultuoso Em termos de estrutura física Gratuito E de forma Qualificação dos profissionais Prefeitura dos alunos Gratuita E eles particular Que faça essa comparação Pra ver Aonde tá o nosso recurso Então pra onde Municipal Que vai gerar alunos Pra faculdade Que pertence É verdade Eles Eu não tenho perseguição Pelo contrário Eu quero que minha cidade desenvolva Quanto mais intelectual Quanto mais educado Tiver o nosso povo Mais fácil e melhor E mais escolha Escolha consciente farada Eu não tenho que ter medo De uma decisão Eu não tenho medo algum Eu só tenho que trabalhar Se eu trabalhar Eu tenho uma consciência formada O povo ele sabe escolher Aquele que realmente trabalha Então assim Eu preciso trabalhar Eu preciso continuar trabalhando E eu tenho feito isso Porque é isso que a população Espera mesmo Quando elege alguém Nós chegamos ao patamar De ter 86% De aprovação do nosso governo Quer dizer um governo Em plena crise econômica De ter 86% do governo Aprovado A nossa Secretaria de Assistência Social Nós estamos com os recursos Trancados Desde abril e maio de 2019 Muitas prefeituras Fecharam os programas E para três Que é a segunda cidade do Maranhão Fechou os programas sociais É verdade Nós ampliamos os programas sociais O ProUni é o exemplo disso Exatamente A minha casa é 10 O ProUni é o exemplo disso Nós ampliamos os nossos programas sociais E aí Com recursos Só provenientes De recursos próprios E eu faço uma pergunta Ao povo de Caxias Eu não sou mágico Eu não produzo dinheiro Eu não trabalho na casa da moeda E mesmo que eu trabalhasse Eu não podia tirar o dinheiro De lá Como é Que se estão fazendo tudo isso? Por que Que as gestões anteriores Não faziam Porque Onde estava Eu vou Eu quero até lhe perguntar Esse dinheiro sempre existiu? Na minha opinião sim Mas eu quero convidar o Fantástico Para vir para Caxias O Fantástico Ele tem um programa Que falou assim Cadê o dinheiro que estava aqui? Eu queria que ele tivesse Uma retroagissa Cadê o dinheiro que estava aqui? E somar Se a gestão passada Cadê o dinheiro? Porque eu conheço Eu não trabalho na casa da moeda E muito menos Se trabalhar Se eu não poderia tirar Como é que eu estou mostrando Que nós temos condições De criar um hospital Nós aumentamos A nossa despesa Do hospital Em um milhão e duzentos meses Veio recurso a mais Nem um centavo E não tem renda Obras públicas Não lhe dão renda Quer dizer Aumentou a despesa Em um milhão Um milhão e duzentos Em um milhão e duzentos Sem recurso a mais Do Estado ou Federal Mas dá para fazer Sabe por quê? A gente conscientizou o povo De que o compromisso Com seus importos municipais É necessário Para a manutenção da cidade E que esse dinheiro É retornado em forma De obras sociais E obras de infraestrutura E o povo acreditou E estão vendo esse retorno Caio Se vê esse retorno Isso mostra